Oi amorzinho, minha coisa é linda, como é que vocês estão, hein? Hora de recebidos, Abelha Rainha, pela maravilhosa Neia Distribuidora. Beijo, Neia. Muito obrigada, minha vida, por essas coisinhas que eu ainda nem abri. Eu vou abrir com vocês. A Neia, ela atende toda a região de Guarulhos, São Miguel Paulista, tá? Aqui é da região de Guarulhãos. Quer produtos da Abelha Rainha, quer ser revendedora, só chamar a Neia. Os contatos dela estão todos aqui embaixo, ó. Tanto da Neia, quanto da Cintia Multimarcas, que trabalha com a Neia. E a Cintia é entregue em todas as estações de trens e metrôs de São Paulo. É só conversar com elas mesmo, tá? Tá tudo aqui embaixo, ó. Contato, Instagram, telefone. Pra vocês que querem produtos da Abelha Rainha, é só encontrar essas meninas lindas e cheirosas. Já deixe o nosso like cheiroso rico do nosso amorzão. Se inscreve no canal se você gosta da Abelha Rainha. Se você tá começando a conhecer... Se eu tô começando agora, tô ainda conhecendo, testando o produto. Então se inscreve, fica por aqui que você vai conhecer muito bem os produtinhos da Abelha Rainha. Vai te servir muito. Pra suas clientes também, resenhas, coisas maravilhosas aqui na playlist, tá bom? Se inscreve, fica por aqui minha vida, coisa linda, cheirosa. E bora você quer servir. Tem umas anotações aqui da Neia, que ela sempre manda, tá? Os negocinhos. É... Distribuidora Claudineia da Silva Rocha. Coisa mais linda. Anotações. Aí, você comprando com a Neia, você ganha brinde. Olha esse brinde desse mês, qual que é? Da outra vez foi um par de brincos. Vocês lembram? Ela mandou um par de brincos de perda, a coisa mais rica. Dessa vez o brinde é uma caneta vermelha. Só que coisa linda, Neia, só louca. Obrigada por fazer parte da nossa equipe. Com amor, Neia Rocha Catálogos. Adorei, adorei, adorei. Tá vendo? Você ainda vem abrindo, desculpa, não com a Neia. Ela me mandou aqui... Ah, ela mandou o kit de tratamento para os pés. Amolecedor para rachaduras. Ai, amiga, veio na hora certa. Gente, o inverno chegou, eu fico inteira recetada. Inclusive, os meus pés. Eu tô à base de creminhos mesmo, aqueles rosinhas da abelha rainha, sabe? Eu tô à base deles. E Neia me mandou logo o kit, ó. Ela mandou o fluido, selador para os pés. E mandou também o amolecedor... Amolecedor? Para rachaduras. Remoção das camadas endurecidas e recetadas. Já quero. Mas eu vou ter que comprar aquela espátula, minha amiga, para poder tirar, né? Aquela espátula vende bastante. Olha, ela mandou esses dois. Maravilhoso, a gente tá testando. Vou fazer um vídeo com vocês aqui no canal. Achei que foi um pouco difícil de gravar, mas eu vou tentar gravar para vocês. Eu fazendo esse tratamento nos meus pés, que tá precisando demais. Deve ir na hora certa esse kit aqui, amiga. Obrigada. Ai, hoje mesmo me marcaram lá no Instagram. Suri, faz resenha dessa linha. E a Neia me mandou. Que coisa linda! É a linha Nutri Complex, da Belharainha. Vou gravar hoje mesmo. Vou gravar um cabelo já já, então já vou gravar para vocês. Olha só. Nutri Complex, algas vermelhas. Olha. Ai, gente, que tudo! Eu amei, Neia. Tava louca para oferecer isso daqui. A Neia tava me pedindo muito, né? Adivinhou? Vou gravar, vou usar hoje mesmo. Tô muito feliz. Ai, eu amei, gente. Tô ansiosa neles. Ela mandou essa coisa maravilhosa também. Vem, que é o spray multifuncional 21. Pronto! Rotina completa com a Belharainha. Que vocês acham? Spray multifuncional 21 para todos os tipos de cabelo. Gente, tem muitos benefícios. Dá brilho, perfuma, desembaraça, combate fresco, proteção térmica, proteção solar, hidrata, nutre, condiciona, previne pontas duplas, não pesa, sela cutícula, anti-umidade, define os frios, maciez, revitaliza a cor, repara danos, anti-age, resistência, diminui a porosidade. Até cansei isso, olha lá. Bom, vou fazer uma rotina completa com a Belharainha essa semana. Você não pode perder. Se inscreve nesse canal. Mandou também essa coisa aí, ainda mais dois batons ultra fix. Ai, gente, não aguento. Então, olha que coisa mais linda. Ela mandou a cor nude claro, lindo, lindo, lindo e mandou a cor vermelho bordô. Ai, gente, eu tenho outros, né? Eu tenho esse daqui, ó. Eu tenho esse, que é o laranja queimado, que eu amo. Só a embalagem que tá diferente, né? Mudou a embalagem. Tá a mesma quantidade? Tá. Quatro gramas. Só mudou a embalagem mesmo, mas eu prefiro essa. Achei mais bonitinha mesmo, ó. E aí nós temos, tem o outro também, tem o marrom, que eu não sei onde tá. Tá na minha maleta de maquiagem. Mas eu tô muito feliz. Ai, vamos testar esses dois maravilhosos. E por último, que ela me mandou, que ela fofa, tônico capilar, café verde, biotina. Ótimo também, amei, porque o meu cabelo tá caindo, não tanto, mas ainda tá caindo por conta da covid. E aí, ó, todos os tipos de cabelo também, fortalecimento, crescimento, antiqueta. Então tá, vamos montar aqui o nosso roteiro do nosso próximo vídeo, que é a rotina capilar. Eu vou passar o terapia do café no cabelo, vou dormir com ele, tá no cabelo, vou massagear, vou passar, vou dormir. Aí depois eu vou lavar, usando o shampoo consumador da linha Nutri Complex. Na hora de secar o cabelo, eu vou usar o multifuncional, tá bom? Você vai perder esse vídeo? Não, você não pode perder esse vídeo, que vai ser muito maravilhoso. E pronto, minha vida, esses foram recebidos maravilhosos da Ness Tribuidora. Eu tô apaixonada nesses produtos, né? Muito obrigada, amiga. Olha que coisa linda, que coisa boa. Muito obrigada por confiar em mim, tá amiga, pelo meu trabalho, por todo o esforço aqui. É muito bom, né, quando a gente tem o nosso esforço reconhecido, porque tá aqui, gente, pra mim. Quem me conhece vai comentar que a minha vida é uma loucura. Eu não vivo só de YouTube, não. Aliás, nem vivo de YouTube. Eu trabalho fora, eu tenho as crianças, eu tenho um monte de coisa pra fazer, trabalho na igreja. Então, assim, minha vida é uma correria total. Mas eu venho aqui com muito carinho, com muito prazer, gravar pra vocês resenhas. Hoje, né, da Abelha Rainha, falando da Abelha Rainha. Então, eu só tenho a agradecer as meninas que confiam em mim, né, e a Cíntia. Muito obrigada, tá, meu amor, por esse carinho maravilhoso. Vou testar todos os produtos aqui, tá bom, minha linda? E se você gostou do vídeo, deixa o like, do amor. Se inscreve nesse canal cheiroso, maravilhoso. Se inscreve e fica por aqui com a gente, tá? Toda semana tem um videozinho, outro da Abelha, então se inscreve e fica por aqui. Vai ser um prazer te ter aqui nos comentários. Vai no Instagram, vou postar foto desses produtos lindos lá no Instagram também. Então, vai lá, pra gente conversar também lá no direct. Um beijo no coração, coisa linda, coisa cheirosa. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão e até lá. Tchau. Tchau.